e olha aqui pessoal pensei fazer aqui umas curvas e aqui eu não queria fazer com sol então olha o jeitinho que ficou aí, show bom o acabamento aí ó ó tá vendo? detalhezinho ó detalhezinho do estado, do outro lado mesmo detalhe, mesmo acabamento como é que nós fez isso aqui ó, tá aqui na prensa, que é uma talhadeira marquei a distância que eu quero da ponta dele até aqui ó, vou na prensa aqui fechando a própria base dessas bichas que elas são as cantoneiras, a própria base serve de ângulo para quando der o ângulo que eu quero que é 90 graus ó, fecha e encosta direitinho aí ó quando der o ângulo ela se senta até igualzinho lá, então eu sei que tá no ângulo que eu tô desejando é, você vê que uma desalinhou um pouquinho da outra essa de lá deu uma leve inclinadazinha, aqui eu ajeito ela quando eu remover daqui minha prensa tá precisando de eu colocar umas bolas para abrir ela mas tá aqui ó, tá vendo? já tá com um ângulo que eu quero que é 90 graus se não der, ainda tem espaço aqui para fechar mais ou abrir mas você vê que a base lá como já tem 90, já fica no ângulo desligado diferenciazinha de nada ali de ângulo, só fechar mais um pouquinho aqui para ficar um pouco mais esse espaço fechado que é o que eu fiz nas outras quando eu ter virado um pouquinho ela aqui ó só olha que essa debaixo lá tá um pouquinho deitada para o lado de fora ali ó mas aqui quando eu fizer a outra lá vai virar também porque tá na mesma base lá, ela tá sempre fazendo essa mesma viradazinha então eu prendo ela e dou uma arrastada com o lado desse ó para igualar lá embaixo para não ficar em perfeição aqui a diferença eu já usei até isso aqui na outra ó eu coloco isso aqui na brechazinha que ficou ó que é para dar apoio de eu revirar ela na posição que eu desejo e a brechazinha vai continuar a mesma brecha que já tem aqui até uma amostra, alguma coisa dá para você prender e fazer essa curva que eu quero ali que é desvirar ela um pouco, você vê que ela tá um pouquinho virada você vê que ela tá um pouquinho virada em comparação a outra coisa pouca mas é visivelmente já dá para perceber então o detalhe é esse daí você vê que a outra ficou 100% essa aqui não tem problema na questão de diferença entre uma base e a outra tá bem alinhadazinha não tá virada as casas o detalhe que tem de um lado tem do outro tamo junto galera tchau